Música Bem-vindo. Está a nascer no Kwandukubango, uma nova universidade que vai obrigar a sede da reitoria da 8ª região académica do país. Atualmente, cerca de 1.600 jovens naquela província contam com o Instituto Superior Politécnico de Menongue para a conclusão da formação académica. A província do Kwandukubango está a investir na educação superior e este investimento já começa a suscitar orgulho e alegria aos mais interessados. Recebemos a notícia que a outra região académica a ser aberta no país vamos ser nós a albergá-la. No entanto, isso deixou-nos muito felizes porque teremos várias faculdades aqui na nossa província para engrandecer aquilo que é o desenvolvimento estudantil do nosso país, e sobretudo a própria juventude, que é considerada a força motriz. Tendo este campo universitário, é o despertar da província também para outras províncias. Acredita-se que daqui aos próximos anos, acredita-se que o Menongue estará mais aberto para outras províncias. Como assim, temos visto as publicidades na TV, que o Menongue convida, o Kwandukubango convida, o seu desenvolvimento e não só. Então, esperemos que isso venha a ser uma realidade para toda a gente. A universidade vai abarcar duas províncias. Aqui é Kwandukubango e a província do Kunene. Isso já será muito bom. Por exemplo, se abrir a medicina no Kunene, e aqui não tenhamos a medicina, o estudante interessado em fazer a medicina pode ir concorrendo no Kunene, em termos dessa mobilidade estudantil. A universidade vai contar também com algumas instituições de apoio já existentes. Uma delas é o Instituto Superior Politécnico de Menongue, que tem vindo a crescer e a melhorar ao longo dos anos. Antigamente, as salas eram reduzidas. Era um número muito ínfimo, mas com a construção de mais de 10 salas, bibliotecas em condições, sítios de lazeres, parques de estacionamento e não só outros serviços também. Já agora, digamos que sim, dá para chamar a Escola Superior Politécnica, porque as estruturas combinam com aquilo que é o nome da instituição em relação aos anos passados. Atualmente, o Instituto tem cerca de 1.600 estudantes, mas tem a capacidade de receber mais. O seu crescimento atraiu a atenção de estudantes de outras províncias, como é o caso de Francisco Neto, que saiu de Benguela para estudar matemática no Instituto Superior Politécnico de Menongue. Por intermédio da minha província, sendo uma província muito populosa e que alberga diferentes pessoas, cá estou por intermédio da facilidade que a escola do momento apresenta, não é? Para todo aquele que deseja continuar com seus estudos. Olhando para aquilo que eram os termos pejorativos das pessoas quanto à nossa província, era pouco pensável que hoje em dia teríamos pessoas a sair de províncias como Benguela, uma das principais potências no que diz respeito ao estudo, mas eles deixam estas províncias para virem à nossa província do Quanto Bão. Isto acaba por nos agradar mais, cada vez mais, e nós, como natos de cá, dar maior garra, se este é o termo que eu posso utilizar, para podermos agranjear palmo a palmo com esses jovens que vêm cá na nossa província. Mas a maior conquista do Instituto em 2014 foi ver o seu primeiro grupo de estudantes terminar a formação. Para mim é muito importante, posso sair daqui hoje nesta instituição, estarei de cabeça erguida e direi sempre que os primeiros formados foram no meu tempo. Para o futuro, a direção do Instituto espera poder oferecer mais cursos aos estudantes e ajudar na criação de novas faculdades na Universidade Cuito-Canaval. Legenda Adriana Zanotto